Seguinte, galera, mano, nesse vídeo aqui, velho, que tá aí sobre vocês, como que é o ingrediente de milho no Wacky Wiser, beleza? Tá bem fácil mesmo de estar ganhando, velho. Tu bora lá, galera, se inscreve, galera, deixa o like, beleza? E tu bora entrar aqui, então, beleza? No Wacky Wiser, mano. Bom, eu fiz uma posição aqui de andar mais rápido no Wacky Wiser e tal, pra estar sendo mais rápido, tá, velho? Vou pegar aqui, então, galera, e vamos indo lá pro deserto, tá bom? Tem que estar indo pro deserto, tá, galera? Pra estar ganhando o skill do certinho, tá? E me desculpa, galera, eu tô olhando mais pra frente aqui, ao invés de ir pra câmera, tá? É porque minha câmera, ela tá virada pra lá, enfim, velho. Sai vim, basicamente, nesse Mr. Maze, beleza? Isso tem que concluir esse, ahn... Nossa, eu morri, beleza, mano. Literalmente, eu morri de primeira, tá, galera? Então, não pode trapacear, mano, acabei de aprender isso sem querer, beleza? Não pode trapacear, galera, bora lá de volta, então, beleza? Segunda chance, família. E, mano, tem que concluir, galera, basicamente, o labirinto, tá bom? Um labirinto pra estar ganhando o ingrediente de milho. Tá bem fácil mesmo, velho, não tá nem um pouco difícil, não, sendo bem sério, velho. E, é, bom, eu vou um pouquinho mais, é... Meu Deus, o céu, eu morri de volta, beleza, mano. Tá, é, tava escrito ali, galera, que não pode usar poção, beleza, mano? Então, eu já entendi mais ou menos como é que funciona, tá bom? Eu já entendi de novo, tá bom? Não vou morrer de novo, não, tá, galera? Pode ficar tranquilo, porque, mano, eu tenho um limite de morte aqui no Roblox, beleza, mano? Então, eu não posso arriscar muito, não. Tá, eu tô usando, tá? Eu não tenho limite, não, mas, enfim, velho. Tá, chegando aqui, galera, tem que clicar em Reset Player. E, pronto, agora tem que concluir, basicamente, o labirinto, beleza? Olha, coloca a câmera, galera, em cima, beleza, igual eu tô fazendo aqui agora, olha só, com a câmera em cima, velho. E, ahn... Calma lá, que eu tô indo pro lado errado, hein, mano, beleza, velho. Creio eu, velho, que eu tenho que ir pra essa esquerda aqui, então, família, é, por aqui, velho. Porque é o caminho mais viável, pelo menos, na minha opinião, velho. E, mano, tem que chegar pra gente no meio, tá, galera? É um pouquinho distante, tá? Mas não é muito difícil, não, tá, família, né? Nem um pouco difícil, não, velho. Tá, vamos vir aqui, então, família, beleza, mano. E, mano, eu quero que vocês comentem aí embaixo, galera, se vocês gostam de vídeos com câmera, beleza, no canal, velho. Nesse meu canal secundário e tal, beleza. Eu não sei se vou continuar gravando vídeo com câmera e tal, não faço a menor ideia, velho. Mas eu quero que vocês comentem, beleza, nos comentários, mano, se vocês gostam ou não, velho. E, provavelmente, mano, minha câmera vai tá meio estranha e tal, porque eu tô gravando isso aqui, tipo, olhando pro monitor ao invés pra câmera, velho. Mas, enfim, tal, velho, creio que isso aqui vai ser da hora sim, velho. E, meu Deus, beleza, mano, errei o caminho aqui, velho. Então, não é por aqui pela esquerda, não, tá, galera? Não vem pela esquerda, mano, que vai dar ruim, tá, família? Vim pro outro lado, velho, que vai dar bom, família. Meu Deus do céu, mano, tô tudo perdido. Eu tenho um noobzão aqui ali, inclusive, mano, mais conhecido como Barrabloso, beleza? Mas, enfim, velho. Tá, eu me perdi no labirinto, galera. Literalmente me perdi no labirinto, né? Mas, enfim, velho, creio que eu vou ter que recomeçar aqui, então, família. Eu vou ter que voltar aqui pro começo, beleza? E vou ter que ir por aqui, velho. Acho que esse aqui é o caminho mais viável de todos, é literalmente, velho. Vem pra cá, então, ó. Peguei o caminho certo, família. Peguei o caminho certo, mano, finalmente, velho. Ó, tô chegando, velho. Tô chegando, família. Tô chegando, mano. Já tô até vendo, velho. Eu não sei se essa aqui é a linha de chegada em si, beleza? Mas, bora chegar aqui, então, galera. E, opa, tem uma coisa aqui, mano. Tá, pelo visto, mano, não é aqui a linha de chegada, não, velho. É aqui pra frente, beleza? Deixa eu só fazer um caminho aqui, então, galera, pra eu tá assim, né? É só, mano, é por aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Agora, creio eu que tem que vir pra cá, pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, pra cá, pra cá. Mas como que eu vou vir pra lá? Beleza, errei o caminho, galera. Então, mano, não é por aqui, não, beleza? Eu tenho que vir por aqui, beleza? Vem pra cá. Nossa, vou ter que ir lá, literalmente, um contorno gigantesco, galera. Um contorno muito gigante. Então, quando eu chegar lá, galera, eu volto, beleza, mano? Bom, galera, eu tô achando que eu finalmente cheguei no final, mano. Finalmente, aliás, velho. Eu acho que eu já tô na linha de chegada, beleza, mano? E, realmente, mano, eu cheguei no final, cara. Nossa, só demorou, hein, mas enfim, velho. Chegamos aqui, então, galera. Vamos clicar aqui em pegar o Korn, beleza? Clique em Teleport to Cauldron, beleza? E, basicamente, velho, vamos ver se você já salvou, né? Não, não salvou, velho. Vamos tá clicando aqui, então, galera, no item em si, beleza? Pra tá salvando e pronto, beleza, mano? Gamos aqui, então, beleza, gente, o Korn, velho. A gente pode estar fazendo várias coisas com ele e tal, só ainda não sei o que der pra fazer, né? Mas, enfim, velho. Ó, eu virei... Meu Deus, mano, que isso, velho. Isso aqui, mano, que isso. Virei um monstro SA, né? Mas, enfim, velho. Vamos colocar o Trink, então, galera, fazer algumas misturas, né? Pra tá vendo o que faz com vocês e tal, velho. Tá, esse aqui não fez nada de mais, não, né? Foi uma poção inútil, velho. Vamos tentar, pra gente, com o Parasita, né? Vendo o que dá, velho. Também não dá, não, velho. E eu tô achando que esse... Que esse gregente aqui, mano, é um pouco limitado. Mano, eu tô começando a achar, velho, que ele... Ah, não é tão limitado assim, não. Calma lá, meu nobre, ó. Vamos aqui, então, família. E eu ganhei, mano, nada. Ah, eu tô... Acho que eu tô... Eu tô soltando uns milhos de vez em quando. Da hora, da hora, velho. Interessante, mano. Espero que isso nunca aconteça na vida real comigo, né? Por favor, seja só no joguinho virtual, mano. Vamos colocar aqui, então, o Bubux, beleza, também não foi. Vixe, 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 mano. Minhas opiniões de jogo são um pouco limitadas aqui, então, nessa parada aqui. Tá voltando ao normal, beleza? Desse ingrediente, no caso, beleza, ser um pouco limitado e tal, velho. Vamos ter que sair desse aqui, então, velho. Não, não deu certo, não é possível, velho. Mano, ó, último teste, velho. Se não der agora, mano, nunca mais vai dar, mano. Tá de novo, tá de novo, velho. Só mais uma vez, galera. Última vez agora, galera. Vamos torcer que veio alguma coisa, beleza, mano. Ou eu vou falar que é limitada. É, veio. Ainda bem que veio, beleza. Vamos ter que sair, então, família. E eu virei um... Nossa, sei lá o que é isso, velho. Mas, enfim, galera. Galera, se inscreve, galera. Deixa o like. Foi bem fácil de estar ganhando este item, beleza? Peguei, beleza, no Aquarius. Dizem o link do jogo na descrição. Então, fui!